Você já ouviu falar em mudanças globais? Geralmente, o socialismo desse termo é um aumento de temperatura. Isso acontece porque com mais de 7 bilhões de pessoas vivendo no planeta, a Terra vem sofrendo o aquecimento mais rápido e mais intenso da sua história. Só para a gente ter uma ideia, 2017 foi o ano mais quente de todos os tempos. Com a Terra esquentando tanto e tão rápido, muitos seres vivos que vivem aqui acabam sofrendo. Em 2016, por exemplo, um aquecimento de apenas 2 graus na temperatura dos oceanos chegou a matar até 80% dos corais em alguns lugares do mundo. Eu sei que 2 graus de temperatura parece pouco, né? Mas é a mesma coisa que acontece quando a gente está com febre, e ninguém aguenta ficar muito tempo com febre. E os corais também não resistem. Mas e os corais brasileiros? Como é que eles estão reagindo a essas mudanças globais? É exatamente isso que precisamos entender. Então, primeiro, vamos olhar para trás e montar um quebra-cabeça da história dos corais ao longo de toda a costa brasileira, utilizando fotos e relatos de quem esteve lá para ver como eles eram. Vamos prever como eles serão no futuro, utilizando modelos matemáticos e simulações de laboratório. Também vamos fazer um verdadeiro check-up da saúde dos corais, utilizando modelos 3D e biologia molecular, para entender como é que está a saúde deles hoje. As mudanças globais já são uma realidade, e o Brasil é imenso. Por isso, contamos com a sua ajuda para também ficar de olho nos corais, fazendo o que chamamos de ciência cidadã. Então, quando você encontrar um coral, tire uma foto, faça um vídeo, poste nas redes sociais com a localização usando a hashtag de Olho nos Corais. Assim, vamos coletar dados juntos e montar um mapa da saúde dos corais ao longo de toda a costa brasileira. O meu nome é Guilherme, e aqui na UFRN já estamos de olho nos corais.